Eu tenho certeza que alguém falou pra você que esse é o pior momento, o pior ano pra se investir. Já veio alguém e jogou aquele balde de água fria em você? E se eu te disser que existem excelentes negócios pra você investir até o fim do ano que pode mudar a sua vida? Quer saber como? Fique comigo! Pessoal, esse momento de pandemia é um momento muito complicado. Tiveram vários mercados que sofreram muito por causa da pandemia. Várias lojas fecharam, vários negócios quebraram, vários países se endividaram, a população no geral se endividou. Mas eu tô aqui pra te dizer que existem sim mercados que estão crescendo, mercados que estão prosperando de maneira abundante. E eu trouxe aqui três mercados, três negócios que você pode investir e que você pode mudar totalmente o rumo da sua vida e do seu negócio até o final do ano. E o primeiro mercado é, anote aí, mercado imobiliário. O mercado imobiliário é um mercado que só veio crescendo, só está crescendo e vai continuar crescendo. É algo sólido, que te traz o quê? Segurança. Por quê? O imóvel, ele é um imóvel hoje, ele é um imóvel amanhã e ele vai continuar sendo um imóvel daqui a 10 anos, 20 anos. No mercado imobiliário, ele te traz uma estabilidade, mas você precisa pensar sempre no longo prazo. Aí você me fala, Reinaldo, eu não tenho tanta grana pra poder investir em imóveis. É por isso que existem alguns fundos imobiliários. Você pode pegar uma pequena parte do seu capital e investir no setor imobiliário. Eu tenho vários investimentos em imóveis. Eu invisto em imóveis pra alocação. Eu invisto também no setor de loteamento popular, aonde a gente faz os loteamentos e faz a comercialização desses loteamentos. Somente esse ano nós estamos lançando 1.200 lotes populares. Mas antes de eu passar aqui o segundo mercado, que é excelente, já chega dando aquele like. E se você estiver gostando, já compartilha aí com o seu amigo, porque você com certeza pode ser a ponte pra ajudar ele a mudar o ano dele ainda nesse ano de 2021. Pessoal, no ano de 2020, o Grupo Zanon quebrou todos os recordes de faturamento. Em plena pandemia, nós faturamos mais de meio bilhão de reais. E por que isso aconteceu? Porque nós temos investimentos em alguns mercados que estão em franca expansão. Um deles eu já falei aqui pra vocês, que é o setor imobiliário. O segundo setor, anote aí, é o setor alimentício. Esse mercado cresceu muito, prosperou de uma maneira que a gente jamais viu na história. Olha os supermercados, bateram recordes e recordes de crescimento. Porque as pessoas ficaram mais em casa, as pessoas ficam mais ansiosas e acabaram comendo muito mais do que normalmente comeriam. Aí você me fala, não, Reinaldo, mas eu vi vários restaurantes que fecharam as portas. Sim, quem não se adaptou pra esse cenário de pandemia, sim, fecharam as portas. Principalmente quem estava dentro de shoppings, realmente, foi muito afetado. Mas não é disso do que eu estou falando. Você fala, Reinaldo, mas eu não tenho grana pra poder abrir um supermercado. Eu estou investindo nesse segmento também de supermercados, de hipermercados. E você fala, eu não tenho condição. Não é disso que eu estou falando. Fique atento às oportunidades. Você pode montar alguma coisa com delivery junto. Eu vou dar um exemplo. Na nossa rede de franquias do Losmex, quando veio a pandemia, a gente precisou se adaptar. Anote isso. Não é o mais forte, nem mais inteligente que sobrevive. E sim, aquele que tem a maior capacidade de adaptabilidade. E nós nos adaptamos e criamos o delivery. Então, nós temos o modelo de franquia do Losmex, que é 100% delivery. E você pode montar um negócio, seja franquia ou não, que atenda no delivery. Porque os pedidos aumentaram absurdamente. Se você parar pra analisar, o iFood quebrou todos os recordes de faturamento. Porque o delivery está em alta. Então, galera, o setor de alimentação é uma excelente ferramenta pra você poder investir. Você também pode ter uma empresa que faz o quê? Entregas a domicílio. Você precisa o quê? Se adaptar a essa nova realidade que veio pra ficar. Lógico, daqui a pouquinho vai passar, vai voltar. Mas o delivery, ele já era uma tendência antes da pandemia e só se intensificou. Então, você precisa estar sempre o quê? Atento a essa nova tendência. Então, se você está gostando desse conteúdo, se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva aí no meu canal e ativa o sininho. Porque todas as semanas eu subo conteúdos de qualidade falando sobre empreendedorismo, negócios. Eu faço entrevista também com vários empreendedores de sucesso. Então, se você não ativou o sininho ainda, não se esqueça. Ativa o sininho aí. Então, vamos agora pro último negócio que vai mudar a sua vida até o final de 2021. E eu vou falar de um mercado que é um dos mercados mais influentes do mundo. E que no Brasil, somente no Brasil, movimenta mais de 100 bilhões de reais. E o terceiro mercado é um mercado de beleza e de estética. Esse mercado, a procura por esse tipo de mercado aumentou drasticamente. As mulheres hoje, elas têm uma demanda muito grande por esse tipo de negócio, por esse mercado. Não só as mulheres, mas os homens também. Os homens estão mais vaidosos, as pessoas estão se cuidando cada vez mais. E essa é uma excelente oportunidade pra você poder empreender. Não existe crise. É um mercado que não teve crise e a cada dia que passa, cresce cada vez mais. Tanto é que nós temos duas franquias do Grupo Zanon, que é da área de beleza e estética. Nós temos a Saint Blanc. A Saint Blanc, que é uma clínica de estética, onde nós fazemos vários procedimentos. Desde a colocação de Botox, laser pra pele. Vários procedimentos pra poder melhorar a beleza, tanto masculina quanto feminina. E nós também temos a Fast Bronze, que é um bronzeamento artificial natural. É um produto vegano aonde os nossos franqueados podem fazer o atendimento até na casa da pessoa. Tem o modelo home office, que é anticrise. Por quê? Tá tudo fechado, mas você pode atender em domicílio. Você pode fazer atendimento em domicílio. Então, nós criamos um sistema anticrise, antipandemia, pra que os nossos franqueados pudessem crescer e ganhar dinheiro. Então, esse mercado de estética é um mercado fantástico. Você que tá me assistindo, você deve estudar mais sobre esse mercado, porque é um mercado que fatura 100 bilhões anos somente no Brasil. Então, é isso, pessoal. Na vida, ou a gente tem sucesso, ou a gente tem desculpa pra dar. E o que você tem acumulado? Espero que você tenha gostado desse vídeo, e que de hoje em diante você não tenha mais desculpa. Você precisa do quê? De uma atitude, tomar uma decisão, decidir em querer mudar a sua vida. Espero que você tenha gostado. Se não deixou aquele like ainda, deixa aquele like. E te espero na próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.